Bem-vindo ao mundo dos peixes gigantes em Fish, Feed and Grow. Fala, galera! Aqui é o Abbott e hoje eles estão jogando no mod dos peixes gigantes. Ó, já vei isso, galera. Caraca, mano! Todos os peixes estão gigantões. Por quê? Porque eles estão nascendo em levels altos, galera. Por exemplo, eu nasci no level 20 já, mas tem gente que nasceu no level 30, 40, 50. Olha o tamanho dessas moreias, né, galera? Bora morder uma. Bora... Ih, não consigo morder uma. Ah, mordeu! Nossa, tirei mil. Beleza, sorte que eu também estou fortão. Ó, level 23. E seguinte, galera. O desafio de hoje é chegar no level 100. E, é claro, eliminar todos os peixes fortões do oceano. Mano, caraca, olha o tamanho deles. E também está no modo super agressivo, galera. Ou seja, os peixes se atacam igual uns doidões. Nossa, caraca, que medo! Você foi lá, rapaz! Nossa, caraca, ele estava tirando muito de mim! Seguinte, galera. Ó, estou no level 30 já. Por quê? Peixes gigantes, tem bastante massa, né? Bastante sushi. Então, a gente cresce rápido também. Bora ver. Caraca, velho. Ó, todo mundo no level 20, level 30. Está bem loucão. E olha eu aqui, galera. Eu sou o Sandy Shark. Esse, que shark é tubarão em inglês? Eu não sei se ele parece um tubarão não, manos. Mas o nome dele é tubarão de areia. Nossa, olha o tamanho dos peixes, mano. Está todo mundo gigante. Eu preciso ficar maior que eles. Olha o tamanho desses caranguejos. Caraca, vamos ver se eu dou uma mordida em um aqui. Caraca, olha, um monte de caranguejo fortão, galera. Nossa! Ai! Sai fora! Meu Deus, eles me agarraram! Sai fora, mano! Galera, é o seguinte. Vamos atrás dos peixes fortes, mano. Porque, querendo ou não, o tubarão areia é muito forte. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora explorar esse oceano doidão. E lá no final vai ter um mega de um boss, galera. Vai ter um boss no level 100 para eu bater a... E o level 100 encontra o boss no level 100. Mas antes disso, para isso, né, eu preciso chegar no level 100. Olha o tamanho dos tubarão-baleia! Caraca! Morde, morde, morde! O que é, seus doidão? Caraca, estou tirando um monte já, galera. Estou ficando até difícil andar já e eu estou no level 35 ainda. Olha os doidão comendo ali, ó. Estão se alimentando... Ih, sai fora, mano. Os caras estão me mordendo. Estão se alimentando até dos tubarão-baleia ali, galera. Olha que loucura isso aqui, manos. Por quê? Porque está no modo super agressivo. Os caras estão upando, upando rapidão. E se eu bobear, os caras vão ficar mais fortes que eu. Olha aqui, ó. Olha os doidão aqui, ó. Tudo gigantesco, manos. Olha o tamanho dos peixes zebra, galera. Nunca vi peixe zebra tão grande. Olha o megalodão ali, ó. Nossa, ferrou. Vou morrer. Deixa eu vazar. Com certeza ele está mais forte que eu. Vamos atrás do... Daqueles peixes pré-históricos lá, que parecem uns jacaré. Lá da escuridão. Bora atrás deles. Olha esse, galera. E ele é shiny ainda, hein. Ih, mas eu elimino ele fácil. Fácil, fácil, galera. Ó, ó, ó. Olha o tamanho desse doidão. Nossa, esse é forte. Mas eu eliminei ele porque eu sou mais forte ainda. Nossa, mano. Olha aí o que massa. Estou muito forte, manos. Olha isso, galera. Que peixe bonitão. Tubarão, né, galera? Ó. Lindo demais. Tem quantos olhos. Olha isso. Que louco, manos. Caraca, eu vou... Calma, deixa eu ver a boca dele aberta. Nossa, que louco, manos. Olha. Que legal, galera. Caraca. Que legal, de verdade. Nossa, olha o tamanho desse caranguejo. Abriu a boca. Mas ele não deve conseguir me eliminar, não. Eu sou bem mais forte, né, galera? O meu peixe está muito forte. Mas os caras estão ficando também. E parece que os caras que mais crescem são os caranguejos. Ó. Nossa, eu estou do lado do... Nossa, olha a baleia, meu Deus. Vou levar. Ah. Ele me dei a baleia, galera. Caraca, manos. Você é louco. Deixa eu ver quanto que a baleia tira de mim. Vem cá, baleia. Vai me morder, baleia. Olha. Nossa, eu estou muito maior que a baleia, galera. Eu cresci muito mais rápido. Ó. Ela tira bastante. Aí você vai levar, baleia. Olha isso. Nossa. 7 mil da baleia, galera. Que louco, manos. Ixi, está todo mundo me mordendo. Caraca, eu vou ler muito rápido, galera. Eu acho que já dá até para procurar o boss, hein. Sei não. Achei que eu estou muito forte. O problema é que o boss, ele... Nossa, olha isso. Caraca, eles estão tirando muito de mim. Ah, não. Vou morrer. Meu Deus. Quem está me mordendo? Socorro. Quem está me mordendo, manos? Nossa, eu vou morrer. Aí, eu falei que era perigoso. Nossa, eu falei que era muito perigoso. Ele tirou metade da minha vida. Tirou 20 mil da minha vida. Eu não... Quem quero, doidão? Sai fora aí, seus loucos. Nossa, olha quanto que ele está tirando. Ele level alto, hein. Caraca, ele é muito alto. Level muito alto, galera. Galera, bora atrás dos boss. Vou procurar. Eu sei que eles ficam lá no meio do mapa, galera. Eu estava evitando essa parte. Agora eu vou atrás deles. Cadê? Bora procurar ele, galera. Eu sei que vai spawnando. Eu acho que já vai spawnar um já. Se travar a tela, vocês já sabem. Se travar a tela, vocês já sabem. Será que é esse doidão aqui? Não sei se ele talvez seja, galera. Ele tem uma coroa na cabeça. Ó, eu tirei 2 mil dele e não eliminei. Eliminei agora? Eliminei, galera. Eu acho que ele era o primeiro boss. Eliminado. Beleza. Ah, sai fora, moçassauro. Ai. Sai fora, moçassauro, seu doidão. Eliminei. Nossa, ele está forte, hein? Beleza. Eliminei o moçassauro. Level 47. Vamos procurar mais boss, galera. Vai spawnando. Ô, louco, mano. O que é isso? Atrás de mim. Calma. Já apareceu já. Nossa, mano. É uma lula gigante. O povo, sei lá o que é isso, manos. Olha isso. Olha a visão de fora, mano. Gigantesca. Caraca, nunca vi desse tamanho, mano. Olha que loucão. Não vou morrer. Ai, socorro. Manos, apareceu uma lula gigantesca aqui, manos. Olha isso. Mordei ela logo. Vamos morder ela logo antes que ela me mate. Nossa, mas eu estou tirando muito. Pode vir uns monstros muito mais fortes, galera. Nossa, olha o tamanho desse zebra aqui. Eu falei que ia ter peixe gigante, manos. Eu falei que ia ter peixes gigantes. E os caras estão me mordendo aqui na minha rabeta, galera. Sai fora, mano. Vamos seguindo, galera. Nossa, o Megalodô. Acho que eu já mato ele, galera. Tirei 10 mil, 10 mil, 10 mil. Caraca, ele tem 20 mil de vida. Você é louco. Beleza. Nossa, outro. Shine ainda. Sai fora, seu louco. Aqui é o lugar deles, galera. Vamos sair daqui. O que apareceu ali, rosa? Mano, o mundo está muito doido. O mundo dos peixes está muito doido, manos. Vou é sumir daqui que os caras estão gigantescos aqui, ó. Mundo dos peixes gigantes, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. Olha aqui, mais um. Esse é bosta também, eu acho. Cara, eu sei que o ataque dele é gigantesco, mas já matei. Deixa eu matar esses caras em volta. Sai fora, Moçassauro, seu louco. Sai fora, Moçassauro. Nossa, está difícil, galera. Beleza, desmaiei ele. Vamos vazar. Level 48. Deixa eu comer um pouco de massa aqui. Deixa eu comer a massa do Moçassauro, galera. Beleza, level 50, hein. Caraca. Olha que bonitão que eu estou, galera. Tá aqui, não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu tirar um pouco o zoom da câmera. O que é esse gigantesco aqui? Nossa, tem um louco aqui. Ô, louco, mano. Eu já eliminei. Olha ele aqui. Nossa. Esse peixe nem é do mar. Caraca. Come tudo a massa dele. Beleza, os spawns estão ficando cada vez mais fortes. Sai fora, seu louco. Nossa, esse peixe aqui me mordendo. Ô, louco, alguma coisa aqui em cima. Nossa, estou sendo atacado. O que é esse bicho aqui? Será que é mais um boss? Mas os boss estão muito fracos, galera. Que isso? Olha eu, eu estou muito grande. Estou bugadão, galera. Bugadão, hein. Caraca. Eu acho que não era boss, não. Nossa, olha o tamanho. Está tudo travando, galera. Está tudo travando. Se está travando, tem boss perto. Se está travando, tem boss perto. Olha lá. Ô, Megalodon. Que isso? Nossa. Que louco. Que peixe que é esse, mano? Ah, eliminei. Que fácil, galera. Muito fácil. Já veio aquele tubarão branco das antigamente, né? Que tinha ele. Então, já está finalizando, galera. Provavelmente, o próximo pode ser o último ou depois do próximo. Estou do tamanho do oceano já. Vamos vir para cá. Está todo mundo gigantesco. Está travando o jogo. Meu Deus, apareceu. Olha isso. Um cronossauro. Nossa, ele está muito gigante, galera. Ele bugou tudo. Sai voando igual um louco. Vamos tentar morder ele. Morde ele. Morde ele. Morde ele. Olha isso, galera. Nossa, tirei 12 mil dele. Ele não morreu ainda. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Ele me lac... Boa demais. Galera, eu acho que o próximo é o último. O último boss. Nossa, provavelmente vai vir algum moça-sauro, um megalodon. Alguém dos bonzão vai vir, galera. Alguém dos bonzão vem. Vamos ver. Nossa, o megalodon normal aqui. Normal não dá nem graça, né, galera? Vai vir os boss. Vamos ver. Vamos ver, galera. Um zosso. O que é isso, mano? Apareceu o megalodon já. Beleza, tem um monte de peixe zebra. Nossa, está bugando tudo, galera. Nossa, olha isso. Peixe zebra comendo o megalodon. Que louco. Muito louco, mano. Olha o tanto de massa aqui, galera. Alguém fez um estrago por aqui. Meu Deus, que isso? Meu Deus. Que é isso? Achei o nosso... Caraca. Meu Deus, que louco. É o peixe esqueleto, galera. Olha isso, mano. Ele meio que buga a cor dele. Parece que é vermelho às vezes. Será que é o boss final, galera? Nossa, eu estou bugadão aqui. Não sei se é o boss final, não. Vamos ver. Vamos matando ele. Ah, eliminei. Beleza. Eu acho que não era o boss final, não, galera. Foi até fácil. Eu sei que o boss final é muito difícil, galera. Ele é extremamente difícil e extremamente grande. Provavelmente vai aparecer. E deve estar no lugar mais profundo do mapa, galera. É por aqui, né? O lugar mais profundo. Vamos vendo. Meu Deus, apareceu. Ah, que isso? Ah, meu Deus. É aquele... É aquele dragão. Meu Deus do céu, ferrou. Galera, esse é o boss. Certeza. Olha o tamanho. Que isso, mano. Olha o tamanho do boss. Eles aparecem do nada. Acho que eles spawnam. Ele é vermelhão, hein? Quanto que eu tiro dele? 12 mil. Deixa eu ver a cara dele antes. Olha isso. Caraca, mano. Que louco. Ele aí, ó. Meu Deus, ele está tirando 6 mil de mim. Nossa, eu vou morrer. Ele me dei. A vida dele não era tão grande. Galera, olha o tanto de massa. Eliminei o Dragon Reddy, galera. Provavelmente ele era o chefão. Já era. Finalizamos, galera. Finalizamos o F51. É, galera. Estou andando aqui um tempinho. Não estou... Nossa, olha os caras fortão aqui. Não estão fortão. Não estou vendo ninguém. Isso aí, não. Eu acho que já era. Eu acho que não tem mais chefão, não, galera. Que isso, mano? Que louco. Vai fora. Que isso? Estou levando um monte de dano. Não é mais chefão, não, galera. Meu Deus, apareceu. Vocês viram? Meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Olha a sombra dele, galera. Não tem como. Com um ataque, ele me eliminou. Que isso? Dá para... Olha isso, manos. Galera, apareceu o chefão. Ele é todo preto. Que louco, mano. Galera, o jogo bugou de tão gigantesco que era o chefão. Pelo jeito, era o Megalodon. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse mod maneirão, onde eu chego lá no level, começa a aparecer um monte de boss eu tenho que ir enfrentando. E eu acho que eu devia estar no level 100, porque o último que apareceu me eliminou com um hit, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta embaixo nos comentários o teu peixe preferido. O nome do teu peixe preferido. Comenta embaixo nos comentários. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.